Olá, a volta de olhares dessa quinta-feira está começando e começando com glitz nas estradas. A Polícia Rodoviária Federal e o Ibama estão fiscalizando caminhões para verificar o uso do Arla 32, uma substância obrigatória e que reduz a emissão de poluentes dos veículos. A gente traz também uma polêmica no norte do estado. A justiça mandou desativar um gabinete criado para a primeira dama do município, que funcionava, gente, dentro da prefeitura. Nossa, e a gente vai falar também de vinho, gastronomia e observação das baleias, ingredientes que impulsionam o turismo aqui no nosso litoral, saiba mais daqui a pouco. E eu vou falar da segunda semana da diversidade de Laguna. No Olhares de hoje tem Obesidade em Debate, um simpósio em Florianópolis, discute propostas e soluções para este problema, a gente fala sobre o assunto aqui no estúdio. Atrás das grades, uma das maiores organizações criminosas do Meio Oeste do estado foi desarticulada pela Polícia Civil, através de uma operação integrada de várias delegacias. Os criminosos eram responsáveis pelos furtos e desmanches de veículos na região. Na programação de hoje nós vamos falar também sobre tatuagem. Um encontro vai reunir, gente, cerca de 300 tatuadores do Brasil e do exterior. Gostou? Então fica com a gente até as duas da tarde. O Olhares está só começando. A Polícia Civil do Meio Oeste do estado, através da integração de várias delegacias, desbancou uma das maiores organizações criminosas do Meio Oeste. A quadrilha era responsável por furtos e desmanches de veículos na região. A investigação de mais de três meses foi apresentada através de uma coletiva hoje. A primeira parte da operação começou no dia 31 de julho e culminou no cumprimento de mandados de busca e apreensão e na prisão de três pessoas em Erval Velho. Ontem, outras peças de carros furtados nas cidades de Erval Velho, Trezitilhas, Luzerne e Catanduvas foram encontrados em um desmanche em Videira. Eles saíam durante a noite e a madrugada nos municípios de toda a região de Joaçaba. Levavam os veículos mais antigos, né? Para a facilidade de entrar nesses carros com chave micha. E depois disso já levavam diretamente para o receptador na cidade de Videira. Lá os veículos eram todos eles desmanchados, na gira dizem picados, né? As peças onde tinha identificação de numeração, né? A marcação da numeração eram descartadas, levadas pela sucata. E o receptador livremente vendia essas peças ali no seu próprio negócio, né? No seu próprio ramo de atividade. A quadrilha estava agindo mais intensamente na região há cerca de quatro meses. Os envolvidos devem responder por furto, roubo e organização criminosa. Crimes que podem chegar a mais de 15 anos de prisão. Já o receptador do material vai responder em liberdade. A operação é uma resposta ao furto de pelo menos 15 veículos nos últimos meses. E segundo o delegado, foi possível pela mudança no modelo de operação, que possibilitou a investigação das delegacias de forma integrada. Essa é a primeira etapa da nossa investigação. Ela está sendo concluída com esse relatório, centralizada na delegacia de Jeval do Oeste e, consequentemente, no judiciário da Jeval. Mas ela continua na nova etapa para conseguir delimitar quem eram os outros receptadores. Já descobrimos que é por litoral do estado, no Vale do Itajaí. Então, pode ser que essa segunda etapa tenha resultados ainda maiores em relação aos furtos de veículos aqui na nossa região. Uma operação conjunta da Polícia Rodoviária Federal e do IBAMA está fiscalizando o uso do Arla 32, um aditivo que reduz a poluição e o impacto ambiental dos caminhões. A ação acontece em Viguaçu, na Grande Florianópolis. Desde 2012, os caminhões são obrigados a ter um tanque para abrigar o Arla 32. O reagente líquido à base de ureia ajuda a diminuir a emissão de gases no meio ambiente. Por que Arla 32? Porque ele é composto de 32% de ureia e o restante com água. E a gente está medindo a qualidade desse Arla, se ele está abaixo dos níveis ou acima dos níveis. 20 litros de Arla 32 custam entre 40 e 70 reais. Para cada 20 litros de diesel consumidos pelo caminhão, é utilizado 1 litro do composto. E com este equipamento, os agentes conseguem conferir se o Arla está adulterado. Existe um aparelho chamado refratômetro, que é para ver o nível de pureza da ureia do agente líquido de redutor de inóxido de introgênio, que é o Arla 32. Santa Catarina é o primeiro estado do sul do país a receber este tipo de fiscalização, que já passou pelo sudeste e pelo centro-oeste. De todos os veículos abordados pela PRF e pelo Ibama desde segunda-feira, menos de 10% deles apresentam alguma irregularidade com relação ao uso do Arla 32. Durante a fiscalização desta manhã em Biguassu, nenhum caminhão foi notificado. Os motoristas, inclusive, aprovam a iniciativa e sabem da importância de utilizar corretamente o reagente para a preservação do meio ambiente. Esse negócio de alterar, botar água, isso aí, só prejudica o meio ambiente também, né, dentro? Já fizeram o Arla já para não prejudicar o meio ambiente. Se é para usar, tem que usar, não adianta você borlar a lei aí, que uma hora ou outra você vai acabar caindo aí. Se você não dá certo, eu acho que todo mundo vai dar certo. Caso algum motorista seja flagrado com o Arla adulterado, ele será multado. Se constatado alguma irregularidade, o órgão ambiental, ele aplica a penalidade administrativa e nós fazemos a parte criminal, que é a tipificação do artigo 54, que é causar poluição da lei de crimes ambientais. E a BR-470, na região de Navegantes, no litoral norte, ficou bloqueada por mais de três horas nessa madrugada após uma colisão entre uma carreta e um ônibus. Duas pessoas morreram. O acidente aconteceu por volta das cinco horas da manhã e deixou a BR-470, na região de Navegantes, interditada por mais de três horas. O tráfego precisou ser desviado pelas marginais. Segundo os socorristas que estavam no local, a carreta e o ônibus trafegavam em sentidos opostos. O que pode ter acontecido é que o ônibus teria invadido a pista contrária. A carreta acabou entrando no ônibus. O corpo de bombeiros precisou serrar as ferragens, mas, infelizmente, os dois motoristas morreram no local. Não havia nenhum passageiro no ônibus. É isso aí. Estamos de volta a uma e dezoito. Hoje, para conversar comigo, eu trouxe o pessoal que está organizando a segunda semana, a segunda semana da diversidade de Laguna. Tudo começou com uma festa, uma reunião de amigos. Essa reunião de amigos descobriu que precisavam de mais direitos e foram atrás de seus direitos. Se Laguna, esse ano ganha mais uma vez a Semana da Diversidade. Vou conversar aqui com o Marlon Barbosa. Tudo bem? Tudo bem. E com a Kelly Amorim. A Kelly Amorim que já veio aqui no programa para falar de outro assunto, mas veio como seu personagem. Então, meus amores, que vitória incrível, que evento incrível que vocês estão fazendo em Laguna, com muita luta e com muitos apoios. Como é que acontece, Marlon? É, como tu falou, essa já é a segunda edição, a segunda semana da diversidade. Porém, a gente tem alguns eventos aleatórios. A gente realiza o Café Sem Preconceito, geralmente três vezes ao ano. Tudo isso inserido na... Durante o ano inteiro de Laguna, vocês fazem promoções ligadas ao meio LGBT, então? Sempre, sempre. Direto. E começa agora dia 14, que no caso amanhã, e vai até o dia... Até dia 16, domingo. Tá. Como acontece a... Como é que eu vou te explicar assim? Sim, no geral, toda a programação, os horários, como é que faz para participar, como é que faz? É, assim, a gente disponibilizou a programação no Face, Diversidade Laguna, né? É a nossa página. E a programação, ela começa amanhã, às 19 horas, na Casa do Patrimônio no IFAM, que é bem no centro. É uma abertura. E na abertura, a gente faz a entrega do Troféu Amigo da Diversidade. Sim. É uma pessoa que nos ajudou durante o ano, a gente homenageia uma pessoa. Como é que são essas ajudas? Vocês têm muitas ajudas, Kelly? Como é que acontece? Vocês conseguem o poder público, a sociedade, como é que é essa reunião toda em Laguna? A gente sai pedindo, né, Selma? Sim. E... Fala, Malão. Esse ano, o ano passado, a gente contemplou um projeto pela prefeitura, um projeto mais simples, né? Sim. E a gente conseguiu fazer. Esse ano, como não ia dar tempo, correria e tal, então a gente resolveu fazer por nós mesmos, Sim. E fomos sair pedindo... E vocês começaram com uma festa, né? Começaram com uma festa. Tudo começou com uma festa que chamava Zupari. Zupari, isso. Ainda existe a festa? A festa, ela deu uma parada, mas... Laguna tem uma pretensão de se fazer uma parada futuramente? Como é que acontece? Hoje, em Laguna, só tem a nossa associação que luta pelo LGBT. Tá. Hoje só tem a Zupari em Laguna. Hoje, eu te digo que pra esse ano, ou talvez pro próximo, a gente não tem essa intenção. Sim, sim. Só a Semana Cultural. Porque a gente sabe do que o trabalho que a gente tá passando, né? Que a semana cultural, muitas vezes, é muito mais válido que simplesmente uma festa, né? Exatamente. Muito mais falecedor, tudo mais. Não é só de festa. O preconceito, vocês que moram em Laguna, como é que acontece? O preconceito é muito grande, vocês sentem isso na pele, todo dia? É assim, ó, como preconceito tem em todo lugar. Em Laguna, não sei se nós temos tanto privilégio assim, em Laguna nós somos bem recebidos. Tem, tem o homofóbico, tem o que bate no gay. Tá em todo lugar, né? Mas em Laguna, assim, ó, o povo nos acolhe. Sim. Nos acolhe bastante. E apoia, né? Apoia. Nossa. Agora, pretensões futuras que vocês querem. Eu sei que Laguna conseguiu uma vitória gigante, que eu acho, em relação ao Estado, que, quando todo mundo tá falando que querem retirar o gênero das escolas, Laguna não está retirando, né? Inclusive, ontem tivemos uma reunião com a Secretaria da Educação, né? E fomos saber informações a respeito do Plano Municipal de Educação e Laguna contemplou a discussão da identidade de gênero no Plano Municipal de Educação. Ou seja, em Laguna continua-se discutindo o gênero nas escolas. E a aceitação veio de uma forma tranquila. Tudo tranquilo. Não teve nada, assim, né? Ninguém foi contra. Não acontece. Espero que o Estado tome isso como... Serve como exemplo. Como exemplo, né? Verdade. Vocês trabalham... Qual é o trabalho maior que vocês têm dentro da associação? Eu sei que vocês trabalham também com prevenção da EST, né? Isso, né? Nosso trabalho começou assim, né? Fizemos as festas e na própria festa, ou todo evento que íamos, a gente já levava material de preservação, preventivo. E começamos assim. Hoje a gente já tem acompanhamento com psicólogo. Sim. Já temos uma psicóloga. Lutamos pra ter a nossa sede social física. Pra poder estar atendendo... Aonde vocês se reúnem? Como vocês se reúnem? Na casa de um, de outro... Geralmente ela é em casa agora. Sim, a sede está sendo na tua casa. Está sendo na minha casa. Totalmente sem fins lucrativos. Totalmente sem fins lucrativos. Inclusive a gente faz assim, todos os eventos, ele tem entrada gratuita, né? Sim. E no sábado a gente organiza um pedágio, que é o Pedágio Sem Preconceito, que todo o valor arrecadado a gente doa pro hospital. Pessoas que não são de Laguna, mas são solidárias à causa e quiserem participar, como faz pra participar, pra procurar vocês? A gente, temos uma página no Facebook, né? Sim. Diversidade de Laguna. Ali o pessoal da associação tem acesso, certinho. Qualquer dúvida, qualquer apoio, né? Sim, sim, sim. Apoio financeiro, apoio de... Às vezes também, eu posso fazer alguma coisa, posso ir lá ajudar, dar uma palestra. Inclusive até vai um pessoal daqui de Floripa, né? Sim. Da ADER. Sim. Que está vendo pra eles participar com a gente, pra esclarecer um pouco do que fazem aqui, pra saber o que a gente faz lá. Meninos, olha, eu quero parabenizar vocês. Obrigado vocês imensamente pela iniciativa, pelo trabalho incrível que vocês estão fazendo em Laguna. Será um sucesso. Eu espero conseguir ir domingo, eu quero muito ir domingo, lá pra participar. Mas, contamos e fica o convite, então, pra todo mundo que quiser ir à Laguna, para a segunda semana da Diversidade de Laguna. Conhecer e ter um contato maior com a Diversidade de Laguna. Obrigada, viu? Obrigada, Selma. Até semana que vem. E depois do intervalo polêmica no norte do estado. A primeira dama de Araquari é alvo de uma ação judicial. A justiça mandou desativar um gabinete criado para ela dentro da prefeitura. Olha, boa comida, vinho e natureza preservada. Conheça o projeto Agosto del Vinho, criado para estimular o turismo no litoral sul catarinense. O Olhares volta já. Olhares. Uma hora e vinte e sete minutos e a votação do pedido de cassação de dois vereadores na capital acabou sendo suspensa. César Faria e Marcos Aurélio Espíndola, ou Badeco, entraram com uma liminar na justiça. Os parlamentares são investigados na Operação Ave de Rapina da Polícia Federal e por quebra de decoro parlamentar na Câmara de Vereadores. Uma sessão tranquila e aparentemente normal, o contrário do que era esperado desde o início da semana pelos parlamentares e pela população de Florianópolis. A votação do pedido de cassação dos vereadores César Faria e Marcos Aurélio Espíndola, ou Badeco, foi suspensa depois que a Câmara foi notificada pela Justiça através de um mandado de segurança. César Faria conseguiu eliminar ainda na terça-feira e Marcos Aurélio Espíndola na manhã desta quarta. O presidente do Legislativo afirmou que a Procuradoria da Casa foi notificada pouco antes da sessão. Somente aguardar a decisão da Justiça, esperando que saia o mais rápido possível para que possamos tomar as providências necessárias com relação a colocar na pauta novamente os processos. A suspensão da votação foi comunicada logo no início da sessão. Depois disso, seguiu normalmente com os assuntos da pauta. Durante seus pronunciamentos na tribuna, os vereadores lamentaram a decisão da Justiça expedida pelo juiz Laudenir Fernando Petroncini, da terceira vara da Fazenda Pública da capital. Para este vereador, a Câmara cumpriu seu papel e agora aguarda a Procuradoria da Casa recorrer da liminar. Para ele, que foi um dos autores da denúncia de quebra de decoro parlamentar, a Câmara está apta para fazer a votação. São processos diferentes. Uma coisa é a resposta criminal que se dá no âmbito da Justiça. Outra coisa é, dentro da Câmara, a quebra de decoro parlamentar. Já o presidente do Conselho de Ética avaliou a decisão judicial como parte do processo de defesa dos vereadores. Na minha concepção, na concepção da Procuradoria da Casa, não houve nenhum erro ali, né? Então, o procedimento foi normal. Tudo que foi feito foi consultado pela Procuradoria. Então, para mim é natural alguns questionamentos na Justiça e a Câmara com certeza irá responder e vamos aguardar o desfecho, né? César Faria foi afastado da Casa pedido da Justiça em dezembro de 2014 como resultado das investigações da Operação Ave de Rapina. Já o vereador Badeco chegou a ser preso preventivamente no dia 12 de novembro. Ele ficou durante um mês na penitenciária de Florianópolis antes de ser solto. Além dele, 14 suspeitos de envolvimento no esquema foram presos, incluindo outros vereadores. A primeira-dama de Araquari, no norte do estado, é alvo de uma ação judicial. A Justiça mandou desativar um gabinete criado para ela dentro da própria prefeitura. O gabinete da primeira-dama, Maria Neuza Ribeiro Voltec, sempre funcionava na prefeitura de Araquari há cerca de três anos. A lei que institui uma sala para a esposa do prefeito, João Pedro Voitexen, e inclusive o uso de carro oficial para serviços sociais não remunerados, foi criada em 2010. Na época, era o vice-prefeito, Clenilton Carlos Pereira, quem estava em exercício e sancionou o projeto. Para a Justiça, o caso configurou o nepotismo. O juiz da comarca de Araquari determinou a desativação imediata do gabinete e o afastamento da primeira-dama das funções dentro da prefeitura. Em nota, a prefeitura de Araquari informou que a lei foi criada com base no texto de leis semelhantes que existem em municípios do Rio Grande do Sul. O comunicado também informou que o gabinete da primeira-dama foi desativado, como determina a ordem judicial. Caso a determinação for descumprida, a multa diária será de cinco mil reais. A decisão da ação por improbidade administrativa ainda cabe em recurso. A Gosto Del Vino, esse é o projeto que movimenta a Praia do Rosa nessa época do ano. Degustação de vinho, boa comida, tudo isso com o turismo de lado, a observação das baleias que é maravilhoso, né Maria? Esses ingredientes servem para agitar a Praia do Rosa em Bituba, trazer turistas e valorizar aquela natureza tão linda e tão preservada, né Tainá? Sim, uma delícia. A gente inclusive teve o prazer de ir lá semana passada nesse evento, a convite, realmente está muito bom. A gente experimentou comidas maravilhosas, vinhos mais ainda. E a gente trouxe o Daniel para cá. Desculpa, Daniel. Desculpa, Daniel. Seja bem-vindo ao Olhares. É um prazer grande estar aqui no Olhares, agradeço a oportunidade. Vocês são sempre bem-vindas lá. Obrigada. Você como empresário, como dono de restaurante, qual que é a importância de um evento como esse? Eu sei que inclusive os cardápios são alterados, são transformados para esse mês comemorativo, né? De acordo com o evento. O que a gente tenta fortalecer via, assim, é criar eventos que fortaleçam o inverno, o turismo no Praia do Rosa. Assim é formado pelas empresas de hospedagens e restaurantes. E a gente está tentando movimentar o inverno, que é a parte que oscila um pouquinho mais para baixo. Então esse daí é um evento que é o segundo ano, então tem de tudo a melhorar. Cada ano ser um pouco melhor. Inclusive no cartaz, né? Acabei de mostrar, acabei de mostrar. Eu vi que está escrito praia com um clima de serra. Essa é a proposta. Seria a proposta, porque aqui com o calor está meio difícil, está um clima de serra. Mas fica pelo vinho. Fica pelo vinho, né? Mas a oportunidade está aí. Você é proprietário de um estabelecimento lá, de Sushi, né? Enfim, essa parte do ano você falou que é bacana, vocês estão desenvolvendo bastante o turismo, estão realizando eventos para chamar a gente. Mas antigamente eu acho que era muito pior, não era? Hoje em dia a Praia do Rosa já é um pouco mais movimentada, mesmo no inverno, não é? É, isso é uma grande contribuição das pousadas, volta a retornar e dos restaurantes. A gente tem uma associação, então a gente soma esforços e acaba valorizando, melhorando para todos. Isso vem de vocês, né? Do trabalho de vocês. O Buen já está há seis anos no mercado e a gente está em um ascendente e estamos trabalhando para isso. A gente foi lá no final de semana e estava movimentado, né? Vocês gostaram? Uma delícia, o que a gente notou é que existe muito essa integração que você fala, assim, né? Não existe rivalidade. Existe uma união em prol do turismo de qualidade. A gente tenta unir esforços para todo mundo ser beneficiado e até a população também, que daí gera mais emprego, o departamento social que também é mais envolvido, o Jogue Limpo, que é um outro negócio da Assim, que é manter a praia limpa, que está em alta, então a gente está batalhando para isso, está cada vez melhor. É, não adianta chamar o turista também e a qualidade de vida... Está ruim, prejudicado. E está indo, né? Que é geralmente o que acontece, né? Sim, realmente. Infelizmente, mas não pode deixar isso acontecer. Estamos batalhando para isso. Ó, a gente está vendo ali, ele está preparando, o que ele está preparando para a gente, Daniel? Ele está preparando, eles dão umas, são peças especiais do Buen. Sim. É, salve-fryer o nome dela. Pois, como vocês podem observar, é camarão empanado, cream cheese, lâmina de salmão e amêndoas. Ele é fechado com o próprio salmão, é isso? Não precisa da alga para colar, assim. Exatamente, sem a alga e sem o arroz. Mas tem que saber cortar fininho, assim como o Murilo, ó. Ah, é esse que é o segredo. O Murilo é um cestilinho. Para mim já é dificulto, ele diz que basta faca, não é bem assim. É humildade. O camarão é empanado, né? O camarão é empanado, sim. Que prático para fazer em casa, assim, rapidinho, né? Isso, essa que seria uma da ideia, para a gente não ter dificuldade de ter uma máquina especial para fazer arroz, mais uma, guardar as algas no lugar especial. Então, aqui fica mais simples e gostoso. E falando de vinho, dá uma dica para a gente, qual vinho que fica melhor com esse tipo de comida? Olha, a nossa sugestão, um brinho jantar harmonizado de sushi, é um vinho verde. Que ali, ó, está aparecendo já na tela. Esse é o vinho português? Isso, esse é o vinho português harmonizado para sushi. E vinho verde é difícil, né, de a gente combinar. A gente já falou muito sobre vinho aqui no programa. Vinho tinto, espumante, vinho branco. Olha. Olha. Vamos dar uma flambada. Quero ver botar o dedo ali embaixo, hein, Murilo? É um batarico. Faz a diferença, né? Depois a gente vai experimentar para ver o que vocês acham. Agosto, o Delvino aconteceu no final de semana passado e tem neste próximo final de semana? Isso, a programação é mais ou menos o seguinte. Hoje tem jantar no Lua Marinha. Tá. Amanhã tem... Começa a partir de hoje já a programação? Isso. Quinta-feira. Quinta-feira, Lua Marinha. Amanhã tem jantar no Goem e harmonização de vinhos no Tigre Asiático. Sábado tem workshop às 11 da manhã no Village. E daí os jantares são no Bistrô da Vigia e depois no Refúgio do Pescador. Ô Daniel, essa programação toda, como é que funciona? Ela é gratuita, as pessoas encontram em algum site? Tem. Qualquer um pode participar, tem que ser convidado? Como é que é? Acho que os preços são diferenciados, né? Os preços, cada um mantém os seus preços. Cada restaurante fez a sua sugestão do chefe. Os preços variam, mas tem tudo no site da Asim. E é www.praia-do-rosa.imbi.br www.praia-do-rosa.imbi.br Bem fácil, tá tudo lá, programação pra você conferir. Eu não tô conseguindo nem me concentrar aqui, Daniel. O cheiro, me desculpa. Porque, pra quem gosta de comida assim, gente, então é uma delícia. E não é só o cheirinho, é a apresentação. Ficou lindo? Não, e não é só o cheirinho aqui, só vamos experimentar pra ver se ficou bom, né, Daniel? Com certeza, vamos abrir aqui um show também, com a sensação. Ah, vamos lá. Enquanto isso, a Karina continua o programa. Não, só vou experimentar aqui, que a gente tem que dar o nosso parecer ao tempo. Ah, não, tá bom. Vamos dar uma nota. Ótimo. Vamos dar uma nota, né? Peraí, deixa eu pegar... Ih, não tem microfone. Deixa eu chegar pertinho. É importante lembrar também que são peças especiais, só vai encontrar no Goiân. Peças elaboradas lá, com outros sushi-mães e com muita pesquisa e dedicação. Não, vocês são super profissionais e realmente, o sushi, tudo lá é muito bom. Eu peguei de camarão aqui, Maria. Isso, com o alho poró frito em cima. Fica uma delícia. Nossa. Esse outro tem amêndoas. E aí? Come primeiro. Come. Até quando você gosta. Faça dez. Vou guardar o teu, tá, Bruna? Ó, Bruna já tá me guardando pra mim. Guarda. Hum, muito bom, né? Hum, obrigada. Vocês viram o tempo que foi rápido pra fazer, né? Não foi rápido a montagem. Não foi prático. Eu queria aproveitar a oportunidade aqui. Top. Ô, Daniel, muito bom. Esse que eu comi aqui com o alho poró em cima, flambado com camarão à milanesa, nunca tinha experimentado. Foi uma delícia. Meu amêndo com o agumelo, é esse qual que é o agumelo. Esse eu já arrumei e esse é só no pai. Tá, tá, pra chegar lá no Goiânia, pra ir do Rosa e pedir, né, Daniel? Eu queria só aproveitar e deixar umas lembrancinhas do Goiânia, que é o sangue do Goiânia, e dou um bocadinho da sorte pra vocês. Ih, tem recadinho aí dentro, né? Tem recadinho aí dentro. Então tá, muito obrigada, Daniel. Muito obrigada, eu quero agradecer a sua presença. Dani, obrigada. Muito obrigada. Só lembrando a Gostadinho, a programação começa hoje na Praia do Rosa, se estende até domingo, muita coisa se estende até sábado, né? Até domingo. Até domingo? É esse domingo. Ai, delícia. Muita coisa boa pra fazer e pra comer e pra beber vinho da melhor qualidade lá. Agora a gente vai fazer um rápido intervalo e na volta um assunto preocupante. Gente, mais da metade da população adulta do país está acima do peso. A obesidade já atinge 17,9% dos brasileiros. Carina. E tem mais, olha só. Há 10 dias da data marcada para inauguração, o hospital de Biguassu está sem condições de abrir as portas pra funcionar. E os profissionais da rede de saúde da pessoa com deficiência do Meio Oeste, do Vale do Rio do Peixe, estão recebendo capacitação para atender melhor os pacientes. Os detalhes a gente te conta em dois minutinhos. Uma hora e quarenta e dois minutos, estamos de volta por falar sobre um problema de saúde pública que vem se tornando cada vez mais grave, é a obesidade. Para debater o tema e achar soluções, será realizado o segundo simpósio de obesidade em Florianópolis, amanhã e sexta-feira, desculpa, amanhã e sábado. A gente está recebendo aqui o doutor Jefferson Diel, médico cirurgião do aparelho digestivo. Seja muito bem-vindo ao programa Olhares, um prazer tê-lo aqui. Tudo bem? Tudo bem. Os números são preocupantes, um problema de saúde pública. É uma dualidade, doutor Jefferson. Ao mesmo tempo que se fala tanto em qualidade de vida, exercício físico, alimentação, aqui no Olhares mesmo, são pautas bastante recorrentes. Existe esse outro lado de obesidade, tanto adultos, crianças e adolescentes. Como entender isso? Na verdade, a doença, a obesidade, ela vem crescendo exponencialmente no mundo inteiro. Existem lugares, estados americanos, por exemplo, em que 60% da população já está obesa. Nossa! Então, na verdade, no Brasil nós não temos esses números nesse patamar ainda, porém, o crescimento da doença, a obesidade é realmente exponencial. E é claro que todas as questões relacionadas à alimentação, sedentarismo, qualidade de vida em si, elas influenciam bastante no desenvolvimento da doença e da obesidade. Porém, a genética, hoje a gente já sabe, é o fator mais importante para o desenvolvimento da mesma. Por exemplo, vou dar um exemplo. Se eu tenho um pai que é obeso e a mãe não, 50% de chance dos filhos desenvolverem a obesidade. E aí a prevenção, o tratamento pode começar mais cedo. Quanto mais cedo, melhor. Mas mesmo assim, muitas vezes, com o tratamento clínico, todos os cuidados, esses pacientes acabam, as pessoas acabam de serem encaminhadas para a operação. Sempre lembrando que a operação, quando indicada, ela nunca está, nunca é absoluta no tratamento. Ela é somente o início do tratamento. Deve ser sempre uma abordagem multidisciplinar. Envolvendo, além do médico, cirurgião, especialista na área, também, endocrinologia, nutricionistas, fisioterapia, psicologia, e ou psiquiatria, se for necessário. Enfim, atividade física, para que a pessoa retome um modo mais saudável de vida. É uma mudança radical, você está se referindo à cirurgia bariátrica, né? Popularmente conhecida como cirurgia de redução de estômago. É essa que é bastante feita e bastante indicada. Hoje, existe uma idade ideal para se submeter a essa cirurgia ou cada caso é um caso? Na verdade, as idades, elas estão caindo, né? Até um tempo atrás, abaixo de 18 anos ou acima de 65, se evitava bastante a operação. Hoje, acima de 65 anos, se faz bastante a operação, sempre analisando caso a caso as indicações e abaixo de 18 da mesma forma. Sempre com o consentimento dos pais e um juiz, no caso, quando é abaixo. Porém, essas idades limites, elas acabaram caindo. Existem estados americanos, como esse que eu te falei agora, que já estão em universidades fazendo cirurgias em adolescência, para prevenir os efeitos das comorbidades, principalmente a longo prazo, de uma forma mais precoce. Quais são as comorbidades que nós estamos falando? Estamos falando em diabetes, hipertensão, doenças cardíacas, osteoartropatias e assim por diante. São as doenças decorrentes do excesso de peso. Não tenho dúvida, são as comorbidades. Exatamente. E além disso, também se fala muito hoje em prevenção ao câncer. E na verdade, a gente sabe que, por exemplo, existem cânceres que estão bastante envolvidos com a doença e obesidade, como câncer de mama, câncer de endométrio para a mulher e assim por diante. Isso que a gente está conversando aqui vai ser bastante debatido nesse simpósio. Eu acredito que vai ser mostrado o que há de mais moderno na área. Hoje a gente pode dizer que uma cirurgia dessa, de redução de estômago, é bem mais segura do que há quantos anos atrás? Um traço de evolução, assim, do procedimento. A cirurgia da obesidade, ela começou realmente a ter um grande crescimento e evolução técnica com riscos menores de 20 anos para cá. Ou seja, é novo. Dentro da medicina, isso é novo. Porém, hoje, os índices de risco da operação, mortalidade, morbidade da cirurgia, são infinitamente inferiores aos riscos da doença obesidade, morbidade como de si. Então, a gente, novamente, aqui eu quero reiterar que esse simpósio, ele vai se discutir e abordar todas as especialidades multidisciplinares que estão envolvidas. Como endocrinologia, psicologia, psicologia e assim por diante. Tudo que envolve a abordagem multidisciplinar do paciente. Esse evento é fechado para você, para o público médico? Ele, na verdade, tem um foco mais no público médico ou pessoas que têm essa interação com o tratamento. Porém, ele é aberto ao público. As pessoas que quiserem e tiverem interesse, enfim, estudantes de áreas médicas ou profissionais de saúde, estão todos convidados. Tá ok. Agradeço muito a sua presença. Desejo sucesso no evento. Eu que agradeço. Muito obrigado. Até a próxima. Muito obrigado. Obrigado. E a rede de saúde da pessoa com deficiência do Meio Oeste está recebendo capacitação. O objetivo é atender a demanda de forma mais eficaz. A capacitação reuniu equipes multidisciplinares de profissionais da saúde no auditório da Secretaria de Desenvolvimento Regional em Joaçaba. Hoje, na macro região, segundo dados da Secretaria, só em termos de deficiência auditiva, 200 pessoas esperam na fila para receberem aparelho. Para que isso realmente aconteça e seja efetivo, é necessário que os prestadores de serviços, os gestores e os usuários também conheçam todo o sistema para que realmente eles possam ter o acesso. Nós precisamos que os usuários tenham esse acesso. Desde a questão do aparelho auditivo, das próteses, enfim, quem precisa de bolsa de colostomia, que são os colostomizados também. Na programação, estão previstas palestras com o objetivo de desenvolver competências e habilidades quanto à atenção integral às pessoas com deficiência, além de orientações sobre as políticas públicas voltadas para essas pessoas. A capacitação aqui em Joaçaba vai até sexta-feira, ao meio-dia. Nas próximas semanas, será a vez da Serra Catarinense e Alto Uruguai. Do dia 18 ao dia 20 de agosto, será a vez de Lages. E do dia 25 a 26 de agosto, Concórdia. Marilene veio do município de Celso Ramos, onde trabalha encaminhando pacientes para tratamento fora de domicílio. Para ela, a capacitação ajuda a melhor integrar o serviço. Nós, profissionais de saúde, sendo bem orientados nesses encontros, como a divulgação das redes, é muito importante no direcionamento dos pacientes e o benefício maior à saúde do paciente. E a menos de dez dias da inauguração prometida, para 20 de agosto, o Hospital de Ipiguassu ainda não está em condições de haver. Ainda faltam diversos detalhes, como o repasse de verba. O governo do estado garante que o recurso necessário para o funcionamento da unidade deve ser liberado até a próxima semana. A unidade ainda não recebeu recursos do governo federal e estadual e também ainda não treinou os funcionários pré-selecionados. A limpeza geral e a desinfecção de toda a estrutura, além dos testes de equipamentos e instalação da rede de computadores, também estão pendentes. Mesmo assim, a inauguração está prevista para o dia 20 deste mês e o início dos serviços ambulatoriais, marcado para o dia 24. O hospital é esperado pela comunidade local desde 2010, mas a incompatibilidade do projeto com as normas da vigilância sanitária resultou em um embargo no ano seguinte. Forçado inicialmente em 24 milhões, a obra tem custo final de cerca de 30 milhões de reais. Ok, amanhã começa a segunda edição da Expo Tatu Floripa 2015, gente. O evento vai reunir mais de 300 tatuadores do Brasil e do exterior e são esperadas cerca de 5 mil pessoas. Eu estou aqui com o organizador deste evento, que é o Maurício Silveta. Tudo bom, Maurício? Como vai? Tudo bem, tudo bem. Tudo bom? Eu estou aqui também com a Ariane. Tudo bom? E o Dream, que é tatuador, já veio aqui na outra, na vez passada. Tudo bom, Dream? Tudo bom. Maurício, vamos falar. Vocês estão na segunda edição, mas eu estava aqui conversando com ele. Parece que a Expo Tatuja acontece há muitos anos. A gente tem essa impressão. Acho que realmente estava no consciente coletivo, nessa vontade de ter um evento desse, de tatuagem, e que já está, assim, eu ia falar desse porte, porque realmente já está num porte grande até, né, Maurício? É, na realidade, o ano passado foi a primeira edição e já nos surpreendeu. E essa segunda edição parece que, como se diz assim, as pessoas estavam aguardando ansiosamente. Então, realmente tomou uma proporção bastante grande e isso é muito bom para o cenário da tatuagem como um todo. Quantos tatuadores? A gente falou de cerca de 300, é isso? Aproximadamente 300 tatuadores, talvez um pouco mais aí, porque alguns vêm agregados com alguns estúdios e tal, então pode passar um pouquinho disso. E esse movimento, esse evento, ele movimenta muita coisa, não só os tatuadores, mas vocês vão eleger aí a Miss Tatu Floripa, é isso? É, mais uma vez, no ano passado a gente já teve a Miss, então esse ano a Miss já passa a faixa para a nova Miss. Nós temos 18 candidatas e a eleição será no sábado. No sábado, 18 candidatas, ou seja, é bastante. Se tratando de Florianópolis, a gente não tinha uma cultura muito forte de tatuagem, isso foi crescendo muito, é um número significativo, eu acho, né? Acho que sim, eu acho que é um evento bastante interessante, ele já está bastante conhecido no cenário nacional, e a gente vai ter alguns tatuadores de fora do país também, e de todas as regiões do país também. E tem concurso de tatuagem também? Tem, tem, com várias categorias. Cada tatuador, ele se inscreve em pelo menos uma categoria, que ele tem mais afinidade, que ele é mais especialista, e aí vai ter um julgamento, vai ganhar prêmios e tal, em cima da qualidade do seu trabalho. Aham, bacana, Ariane, tudo bom? Tudo bom. Você é consultora de moda? Isso, eu trabalho como consultora de moda. E a tatuagem, ela entrou na sua vida desde quando? Olha, na verdade, desde o meu pai. Meu pai, ele sempre foi motociclista, e a gente tem essa cultura em casa, então, desde criança eu vi ele tatuando, né? Ele tem a pele também como arte, e aí eu fiz a minha primeira tatuagem com 15 anos. As gurias sempre pediam, ah, uma viagem, uma festa de aniversário, e eu pedi a minha primeira tatuagem. E aí, depois disso, eu não parei mais, claro, não tenho tantas ainda, eu tenho umas 16, 17, mas começou por aí. E o que a tatuagem representa? Você falou que a pele é uma arte, né? Então, a tatuagem é uma arte pra você. É, na verdade, eu acho que ela é o seu momento, você confia num artista pra ele poder fazer isso por você, porque vai ser uma coisa que você vai levar pro resto da sua vida. Eu acho que não necessariamente precisa ter um significado tão forte, eu acho que é pra marcar o momento, e pra você deixar a sua pele mais bonita, é como se fosse um acessório, sabe? Eu acho que não precisa mistificar tanto, é uma coisa mais simples do que as pessoas acham. É que pra você já é um pouco mais natural, na família isso já acontecia, né? Então, esse movimento é natural, né? Pra muitas pessoas, fazer uma tatuagem ainda é uma coisa muito difícil. Assim, né? Enfim, Drin, você que é tatuador, você é de onde, Drin? Eu sou de São Paulo, e tô aqui acho que com uns 16, 17 anos, mas comecei a tatuar aqui. Comecei a tatuar aqui em Florianópolis. Comecei a tatuar aqui em Florianópolis. Foi uma maneira que eu já desenhava, uma maneira de trabalhar o desenho, e a partir disso eu conquistei amigos, e respeito tanto na minha comunidade, quanto profissional. Você é muito conhecido, né? É, realmente como você falou, na sua comunidade Florianópolis, eu acho que a maioria das pessoas que eu conheço tatuadas, alguma tatuagem tua tem, isso deve ser muito bacana, não é? Não, não é. Eu acho que é um trabalho que vai crescendo, e acho que o maior marketing, a maior visibilidade é a pele do amigo. Ela olhou, gostou do trabalho, quem fez, sabe? Meu estúdio é até um estúdio privado, eu atendo uma hora marcada, mas a demanda, ela é interessante. Por quê? Porque é um trabalho que faz bem feito, faz em cada um, e a coisa vai andando. Gente, eu não sei nem se eu toco nesse assunto, mas ainda existe preconceito? Assim, eu acho até uma coisa esquisita de se falar, a gente tá falando de uma, da Expo Tatu, né? Tem aí 300 tatuadores, gente do Brasil, do exterior, mas o preconceito ainda existe, seja com amigos, com pessoas próximas, seja profissional, ainda existe um tabu com a tatuagem, vocês acham? Acho que existe aquela relação, acho que todo pai ou toda mãe fala, ó, você não vai conseguir emprego, você não vai conseguir aquilo, mas até eles, depois de um tempo, ah, eu quero fazer tatuagem. Então, uma coisa que é, é uma contradição muito grande. Existe, mas, por exemplo, a gente dá tatuagem, você dá tatuagem, que todas as pessoas mais próximas hoje tem, mas ainda acho que tem algo na cabeça, a gente, ah, não vou conseguir empregar, não vou conseguir aquilo. Aí você trabalha, né, numa área que pelo, é uma área que é um pouco mais livre, assim, vamos dizer, você pode se vestir do jeito que quer, né, pode botar tatuagem, enfim, mas em alguma maneira existiu preconceito, você já sofreu esse preconceito? Existe, assim, pela credibilidade, as pessoas acham, elas te veem, e é o que a gente estava conversando ali fora, de julgar o livro pela capa. Se eu vou trabalhar com uma cliente que ela é mais formal, que ela é uma pessoa que tem que se vestir... Mais clássica. Mais clássica, talvez, ela vai te olhar e ela vai observar o seu estilo e vai achar que você quer exprimir aquilo nela. Mas não é essa a verdade, gente. Claro, quem trabalha com moda tem que saber diferenciar isso, porque eu vou trabalhar em cima do que você é e não em cima do que eu sou. E a tatuagem também tem disso. Ah, é linda, mas escondida. Entendeu? Você colocar uma blusa de manga comprida e aí se você tem uma tatuagem na mão, já, ai, que legal sua tatuagem, mas você tem uma tatuagem na mão, então a gente não procura uma pessoa assim. Tem esse tipo de coisa, mas eu acho que hoje em dia é muito mais livre do que era muito tempo atrás, do que o meu pai sofreu por ter tatuagem. É, não, eu digo isso de carteirinha, assim, aqui, graças a Deus, na Band, existe uma preocupação, mas eu ainda tenho uma liberdade, eu tenho uma tatuagem aqui, eu tenho na perna, as coisas estão se encaminhando para uma coisa mais livre, assim, né, para as pessoas realmente se mostrarem como são, a sua personalidade, sem julgar o livro pela capa. Maurício, convida todo mundo para ir para o tatu, por favor, começa quando, vai até quando, horário? Começa amanhã, sexta-feira, às 13 horas, até às 22, sábado no mesmo horário, domingo também. Além de todos os tatuadores e profissionais da área, a gente convida também todas as famílias, até mesmo para ajudar a quebrar um pouco desse preconceito. Bacana, obrigada pela participação, Drinho, vai estar lá? Vai estar lá, a gente está com o stand com um amigo meu que está visitando aqui e a Magiari, que é daqui também. Vocês vão estar lá tatuando, Estão tatuando, conversando, vai ser... Procurem esses monstros aí da Tatu, que são feras, vocês não vão se arrepender. Obrigada, tá? Obrigada. Obrigadão. Meninas? Estamos chegando ao fim, né? É isso aí, vamos contar rapidinho o que a gente vai ter amanhã, algumas das coisas que a gente vai ter amanhã. Amanhã a gente vai saber mais sobre um evento nacional voltado aos portadores de câncer. O encontro que acontece aqui na capital vai discutir sobre os planos de saúde, tratamentos, diagnósticos precoces da doença. Vamos falar também sobre... O nome é complicado. Vamos falar também sobre Storytelling, uma tradição milenar de contação de histórias que é utilizada tanto na área da educação quanto no mundo dos negócios. Super curioso, você não pode perder. A gente se vê amanhã. Até lá. Até 1h05 da tarde. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti